Obrigado, Genilso. Daqui a pouco você volta, em 7 horas e 4 minutos. Silvana, até onde vai o senhor e a senhora em casa? Vamos pensar comigo aqui. Até onde pode ir a audácia e a capacidade de alguém de perder tempo e ficar pensando em como meter medo na ex-companheira? Olha o que esse homem fez. Olha o que ele criou aqui. Isso foi em Nova Iguaçu. Ele mandou para a ex-companheira... Ele já vem ameaçando, né? A gente tem a imagem aí agora. Vamos mostrar antes, falar com a Francine. Pode botar a imagem. Olha o que ele mandou. Gente, assustadora, no mínimo, macabra. É um casal num caixão. Eu não sei se é montagem, não interessa. O interesse é que a imagem, ela é tenebrosa. Mandou isso para a amiga dela e botou ali, ó. Ele está vindo aqui em casa. Olha isso aí, Francine. Isso aí a pessoa quer aterrorizar a outra, né? Está preso, né? Está preso. Está preso, Silvana. Fachel, bom dia para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. Isso deixa bem claro que quando a gente fala de violência contra a mulher, é a violência física, é a violência psicológica, porque essa mulher estava segura, estava longe, em casa, mas recebe uma foto dessa. Então, imagina, você fica com o seu psicológico, obviamente, abalado. Você não sabe o que essa pessoa seria capaz. Como vocês mostraram aí, essa foto choca. Foi enviado através do celular de uma amiga, ainda junto com um texto, dizendo que se essa vítima não ficasse com esse homem, não ficaria com mais ninguém. É algo assustador, intimidador e, claro, ela foi até a delegacia fazer mais um registro, porque esse homem já tinha medidas protetivas. Ele não podia estar próximo dessa companheira, que ele não aceitava de maneira nenhuma o fim do relacionamento. Vocês vão ver a imagem do momento da prisão do Jonathan de Souza, de 36 anos. Foi localizado no bairro Vila Guimarães, aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fluminense, obviamente, essa ex-companheira, quando recebeu essa mensagem, foi correndo até a delegacia especializada de atendimento à mulher, que foi a responsável por essa prisão. Algo muito importante, deixar claro às autoridades policiais o que essa vítima sofre. A gente conversou com a delegada responsável pela prisão, que fala um pouco da história pra gente. Essa vítima, ela já tinha dois registros contra esse autor e medidas protetivas de feridas. Ela bloqueou ele no celular, ela tentava escapar dele, mas ele não deixava. E nós agora esperamos que essa vítima tenha um pouco de sossego, de paz. Nós estamos aqui para ajudar as vítimas. Venha, denuncie, confie na polícia civil. A gente sempre fala, reforça, se você se sentiu ameaçada, intimidada, de imediato, 190, procura uma delegacia. Se puder ser uma DEAN, ótimo, mas pode ser qualquer delegacia. Ou então ligar para o 180, pedir uma medida protetiva, chega de violência contra a mulher, Silvana e Fachel. Olha isso aí, Silvana, vou assustar ela, vou assustar, vou botar aqui um caixão, um casal abraçado. Ela vai entender a mensagem. É, vou assustar, agora sabe quem é que ele vai tentar? Vai tentar assustar o delegado agora. Duvido. Senta lá, vai fazer gracinha com o delegado para fazer alguma coisa. Aí fica calminho, não era bem o que eu queria, desculpa aí. Não, não, não. Não, casa já caiu. Casa caiu e se tudo seguir como a lei determina, porque vai ser julgado, enfim, vai puxar uma cadeia aí. E é bom que as pessoas entendam que isso é crime. Exatamente. Ah, mas é, eu só quis mandar um... Dar um sustinho. Um sustinho, não, não, não. Nada disso. Tá vendo? Então tá aí, agora vai lá. Agora fica todo calminho, né? É, conversa com o delegado lá, vai falar lá, o Zé do Caixão agora, vai conversar com... Vai conversar com o delegado lá, agora explica isso aí. Olha. É uma assustadora, é uma assustadora psicológica horrível. Silvana, tem gente, eu conheço gente que não liga, olha pra isso aí e passa batido. Mas tem gente que olha e fica mexido. Principalmente quem já tá recebendo ameaça do ex-companheiro. Fica mexido. É um recado. Imagina, fica mexido. Vai pra onde o psicológico da pessoa? Imagina, você não sai nem de casa com medo. Aí, vai lá agora, o Zé do Caixão vai falar agora lá com o delegado. Hum. E aí, vai lá. E aí, vai lá.